Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com uma dica diferente, uma dica para a maior de idade. É o seguinte, como é que faz para assistir aquela série Largados e Pelados sem a Tarja? Eu não encontrei em lugar nenhum algum jeito de assistir essa série Largados e Pelados sem a Tarja, ok? Mas tem uma série igualzinha que você pode assistir sem a Tarja e eu vou mostrar agora como é que faz. Bom pessoal, a primeira forma para assistir essa série igual a Largados e Pelados sem a Tarja é você ir no site aqui rtl.nl Você entra aqui e faz um plano de assinatura por 4 euros e você pode assistir essa série Adam e Eva, Adam e Eva em português de inglês, né? Aí você assina e você pode assistir os episódios completos aqui nesse site, ok? A segunda forma é bem mais fácil, basta você ir no YouTube e ir nesse canal aqui, Adam e Eva, ok? Esse canal Adam e Eva vai ter todas as séries sem a Tarja, certo? São séries iguais àquela do Discovery, do Largados e Pelados, só que é na praia, ok? E tem um detalhe aí, você pode assistir também com a legenda em português. Primeiro você coloca para holandês, depois bota para traduzir automaticamente e vai ter aí em português as legendas, ok? Bom pessoal, essa é a dica de hoje, espero que tenham gostado da dica, se gostaram não se esqueça de dar um joinha E se quiserem receber mais dicas legais, se inscreva no canal Eu vou ficando nessa e a gente se encontra no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho